Bem vindos novos guerreiros, aqui é o Souji e hoje irei mostrar 14 jogos de Playstation 3 e Xbox 360 que irão ficar caros no futuro. Então eu vou fazer algumas previsões aqui, não é certo que todos esses jogos irão ficar caros e também vai demorar um pouco para eles ficarem caros, para eles chegarem no topo do preço então você vai poder me cobrar aí daqui uns 20 anos. Mas obviamente esses preços irão subir de preço progressivamente então a partir de agora mais ou menos eles já vão começar a subir lentamente de preço então agora é a melhor hora de você adquirir esses jogos. Então vamos começar com o primeiro jogo que é o No More Heroes Paradise que ele é um port da versão original do Wii, só que melhorado né? E você também pode jogar com o controle normal do Playstation 3 ou você pode usar o controle Move também. Ele é um jogo bem divertido, ele tem bastante foco em humor, tem uma ação bem legal também e ele é um jogo bem diferente e já está começando a subir de preço esse jogo já está acima da média dos jogos de Playstation 3 e a tendência é que ele suba cada vez mais então o negócio vai ficar meio salgado e eu acho que no futuro vai ficar bem caro esse jogo porque ele é um jogo difícil de achar também eu sinceramente eu nunca vi ele na GameStop que é o lugar onde eu compro a maioria dos meus jogos né que é a maior loja de games dos Estados Unidos eu achei ele só numa loja de penhora aleatória e eu fui lá e comprei e na internet você acha também mas em loja comum, na promoção é muito difícil de achar esse jogo mesmo. Vale ressaltar também que alguns desses jogos tem as suas versões para Xbox 360 por isso que eu falei que também eu vou falar de Xbox 360 só que a versão do Playstation 3 ela valoriza mais do que a versão do Xbox 360. Então vamos para o próximo jogo que é o Way of the Samurai 3 que ele é um jogo também meio desconhecido e esse jogo ele é um jogo que também é dificílimo de achar eu nunca vi ele numa GameStop na loja física da GameStop também eu só fui achar ele numa loja de penhora você encontra ele obviamente na internet mas é muito difícil de você ver ele nas lojas físicas e esse jogo é um jogo de mundo aberto né de samurai você vai fazendo quests vai ficando mais poderoso você também tem finais diferentes no final do jogo você vai dando upgrade nas suas armas ele é um jogo interessante que aparentemente ele tem alguns fãs que gostam bastante da franquia por isso que esse jogo está subindo de preço e ele é um jogo que teve tiragem baixa por isso que ele é difícil de achar a fórmula mágica do jogo ficar caro é justamente ter um tanto de fãs que curtem bastante a franquia e o jogo ter uma tiragem baixa então foi um jogo que foi pouco vendido que tem poucas cópias no mercado então agora eu vou mostrar três jogos que foram feitos pelo Suda51 normalmente esses jogos tem um estilo de arte bem diferente e eles são bem violentos também e são jogos com tiragem baixa então é muito difícil você achar eles vendendo nas lojas físicas o primeiro jogo é o Lollipop Chainsaw que é um jogo extremamente diferente porque você joga com uma menina que é uma líder de torcida só que essa menina é porradeira pra caramba porque a família dela é cheia de maluco porradeiro e no dia do aniversário dela acontece essa infestação zumbi só que como ela é porradeira ela não está nem aí e sai passando a motosserra no zumbi isso tudo é um jogo bem focado em humor ele é bem divertido, engraçado eu gostei bastante até do jogo o gameplay até que é legal depois que você descobre como é que faz os macetes os combos e tudo mais o jogo fica bem divertido também ele tem um gráfico ok até que achei bacaninha o gráfico mas ele é aquele jogo mais pra adultos extremamente violento e com humor mais adulto também então como ele é um jogo difícil de achar e ele é um jogo bem diferente também a tendência é que o preço suba o próximo jogo é o Killer Is Dead que é um jogo também bem legal desses três é o que eu mais gostei ele tem um gráfico bem bonito a direção de arte também é bem interessante usa muito sombra e ele tem uma pegada meio terror misturada com humor também ele é muito, muito diferente mesmo eu achei a história bem bacana e nesse jogo você joga com um cara que é um assassino tem que matar alguns monstros né e esse cara trabalha pro governo também e tem aquela violência muito louca também misturada com terror achei um jogo bem legal o gameplay dele também é muito bom é bem rápido desses três jogos é o que tem o melhor gameplay aí na parte de combate o próximo jogo é o Shadows of the Damned que é um jogo muito interessante também nesse jogo o capiroto pega a sua namorada e você vai atrás de vingança você vai lá pro inferno buscar ela ele é um jogo que lembra bastante Resident Evil na parte de gameplay de tiro né que você usa aquela câmera no ombro enquanto você atira ele também tem o foco no personagem da tiro e tal lembra bastante mesmo Resident Evil 4 com uma mistura de Devil May Cry então era um negócio meio Resident Evil 4 com Devil May Cry achei o jogo ok eu achei o mapa um pouco repetitivo mas ele é um jogo bem diferente ele também é bem violento cheio de sangue e o caramba ele é um jogo bem curioso também por isso que provavelmente o preço dele vai subir bastante e o próximo jogo é o Nier tanto a versão Play 3 quanto a Xbox aí são jogos multiplataforma né alguns dos jogos que eu estou falando nesse caso eu também tenho a do Xbox 360 aqui mas a do Playstation 3 é a que mais vai valorizar então esse jogo é um jogo bem legal porque ele tem conexão com o Nier Automata e como o Nier Automata fez muito sucesso provavelmente os fãs da franquia vão atrás desse jogo vai sair um remaster até onde eu sei do primeiro jogo mas provavelmente quando a pessoa é muito fã da franquia ela vai querer colecionar todos os jogos né então ela vai atrás do jogo original por isso mesmo que o preço tende a subir esse jogo também é um jogo muito legal lembra um pouco o combate do Nier Automata mais ou menos né tem as suas diferenças e também tem aquela trilha sonora magnífica que nem é a do Nier Automata então é um jogo bem interessante também a história é muito boa tem aquele negócio de vários finais diferentes também que nem o Nier Automata então você tem que zerar o jogo uma porrada de vez pra você ver todos os finais então é um jogo bem interessante também principalmente quem jogou Nier Automata vai querer muito jogar esse jogo aqui mas vale pra qualquer um e o próximo jogo é o Unifactory Tides of Destiny que ele é um jogo que esse ano já deu uma subida boa de preço e ele é um jogo que mistura RPG com aqueles jogos de fazendinha estilo Harvest Moon tanto que é da mesma galera que fez Harvest Moon e esse jogo só saiu para o Wii e pro Playstation 3 obviamente a versão do Playstation 3 é a melhor versão então a galera vai correr atrás mais dessa versão ele é um jogo também difícil de achar é um jogo que também não teve tiragem muito grande né esses jogos são jogos mais de nicho então a tendência é subir normalmente os RPGs com o tempo eles vão subindo de preço justamente porque são jogos de nicho e a galera de RPG gasta dinheiro mesmo quando gosta de um jogo então a tendência é que o preço desse jogo suba bastante é um jogo bem legal também misturar jogo de fazenda Harvest Moon com RPG cara não tem como ficar ruim então é um jogo bem legal e esse jogo também subiu esse ano principalmente por causa da quarentena esse tipo de jogo aí que dura bastante tempo esse jogo de você viver a vida passar os dias cuidar de fazenda ficou bem alta né com a quarentena então tem isso aí também e o próximo jogo é a franquia Trails do Playstation 3 então Trails of Cold Steel 1 e 2 e a tendência desse jogo é subir primeiramente que todos os jogos da Falco sobem de preço com os anos então isso por exemplo sobe muito Trails vai subir porque são jogos bons que vendem pouco e poucas pessoas conhecem então as pessoas vão conhecendo conforme passa os anos então por exemplo quase ninguém conhece Trails of Cold Steel hoje em dia quem curte RPG e é um baita de um RPG é um RPG excelente e daqui a 20, 15 anos as pessoas vão acabar descobrindo o jogo e aí o preço vai lá para a estratosfera principalmente porque tem pouquíssimas cópias desse jogo é bem difícil de achar ele nas lojas físicas também e ele é um dos melhores RPGs aí da geração Playstation 3 que quase ninguém jogou então a tendência é que o preço suba bastante conforme vai passando os anos o próximo jogo é o Castlevania Lords of Shadow só que essa edição aqui de coletânea porque bizarramente ela está custando um preço alto bem acima da média dos jogos do Playstation 3 está subindo bastante você vê a curva lá no price sharing desse jogo subiu muito e a tendência é que suba mais a tendência é que ele suba de preço porque na época a galera que é fã do Castlevania não gostou do jogo eu também não gostei muito eu fiquei meio bolado porque não tem nada a ver com o Castlevania então muita gente não jogou e provavelmente vai jogar daqui um tempo então o cara que é fã de Castlevania vai falar caramba a Konami largou a franquia não sai mais nada e vai correr atrás desse jogo então a tendência é que esse Castlevania Lords of Shadow suba de preço já está subindo já subiu um pouquinho e a tendência é que conforme vai passando os anos vai subindo cada vez mais essa aqui é a Collection que tem uma capa diferente vem com os DLCs aqui que a maioria das pessoas na verdade já vai ter usado os DLCs mas como ele tem uma capa diferente provavelmente o colecionador vai correr mais atrás dessa edição próximo jogo é um jogo tem suas tretas na verdade que é o Silent Hill HD Collection que ele é um jogo que já está um saco para achar já está muito difícil lá na GameStop você não vê nem sombra desse jogo tão difícil que ele é de achar principalmente para um jogo que é de uma franquia bem conhecida que é Silent Hill e essa aqui é a versão HD dele só que essa versão teve uma porrada de treta porque a Konami muito esperta ela perdeu os dados perdeu o código fonte se eu não me engano no Silent Hill 2 se eu não me engano se perdeu do 3 também e aí eles tiveram que refazer um monte de coisa e ficou cagado ficou um porte todo zoado do jogo então várias coisas ficaram faltando alguns negócios ficou tudo zoado e aí os fãs da franquia ficaram bem bravos ou seja esse é um jogo que teve poucas cópias é um jogo difícil de achar de uma franquia extremamente popular é uma versão HD também desses jogos mais antigos então conforme for passando o tempo a galera meio que vai esquecer que é um porte zoado também vai querer uma versão HD do jogo ele vai começar a correr atrás desse jogo aqui principalmente o fã da franquia ele vai querer ir atrás de um jogo que é mais raro da franquia então como esse jogo provavelmente vai se tornar um pouco mais raro conforme for passando o tempo o fã da franquia vai correr atrás desse jogo e aí o preço vai subir bastante e o próximo jogo é o Artonélico Koga que é um RPG que vem lá daquela franquia do Playstation 2 Artonélico que é uma franquia bem amada principalmente as versões do Play 2 essa versão aqui não foi tão aclamada mas ele é um jogo ok não é tão bom quanto os do Playstation 2 então provavelmente o cara que vai gostar das versões do Play 2 vai correr atrás dessa versão aqui para ter a coleção completa e esse jogo já está acima da média ele já está um jogo caro o Playstation 3 vai começar a subir cada vez mais e o fã da franquia vai ter que correr atrás é um jogo dificílimo de achar também na realidade é muito difícil de achar esse jogo nas lojas físicas então o preço vai subir pra caramba e meu ainda bem que eu já tenho esse jogo aqui o próximo jogo é o Dragon Ball Z Budokai HD Collection e por que que esse jogo vai ficar caro? primeiro porque ele já está caro para falar a verdade ele também é um jogo meio chato de achar você não acha ele tão facilmente e ele é a versão HD dos jogos mais aclamados da franquia Dragon Ball Z que é os jogos Budokai só que ele tem o Budokai 1 e 3 não tem o 2 se tivesse o 2 esse jogo ia subir muito de preço mas mesmo assim são jogos incríveis o 3 é um baita de um jogo então o cara que é fã do Dragon Ball que gosta dos jogos do Dragon Ball com certeza vai correr atrás desse jogo conforme passa os tempos já está correndo atrás desse jogo na verdade tanto que ele já é um jogo acima da média e a tendência é que vai ficar cada vez mais caro também conforme os fãs do Dragon Ball vão correr atrás desse jogo principalmente porque ele é um jogo muito bom e ele é chato de achar o próximo jogo é o Splatterhouse principalmente a versão de Play 3 que eu não tenho a versão de Playstation 3 ela já está cara e a tendência é que fique cada vez mais cara esse jogo vai ficar caro porque ele é um jogo difícil de achar tem poucas cópias e ele é um jogo de uma franquia bem popular que é Splatterhouse o cara que é fã da franquia na época não curtiu muito o jogo talvez só que aí vai passando o tempo o cara vai querer todos os jogos da franquia que ele gosta e ele vai correr atrás desse jogo já tem uma galera correndo atrás desse jogo bastante e conforme vai passando o tempo eles vão correr mais ainda o jogo não é tão zoado assim ele é bastante sangrento tem uma ação ok então ele não é um jogo horrível por isso mesmo que ele vai subir bastante preço aí franquia aclamada o jogo é ok o fã vai atrás e é um jogo difícil de achar o próximo jogo é o El Shaddai que vai ficar caro vai ser principalmente a versão do Play 3 também que eu não tenho só tenho do Xbox 360 e esse jogo ele é um jogo mais cult e é um jogo que tem uma história bem legal e ele também tem um visual artístico bem diferente o gameplay dele também é legalzinho não é assim nossa que gameplay incrível mas ele tem um gameplay bacana e esse jogo ele é um jogo que também teve tiragens baixas provavelmente vai virar aquelas pérolas perdidas jogos bons que poucas pessoas conhecem então provavelmente vários colecionadores vão correr atrás desse jogo no futuro e aí o preço vai subir também tem outros jogos do Silent Hill que podem ficar caros no futuro por exemplo o Silent Hill Dawn Poor tem a tendência de ficar caro principalmente porque eu falei que o cara fã do Silent Hill vai começar a correr atrás esses jogos que não fizeram tanto sucesso por exemplo esse aqui e esses jogos também são meio chatos de achar pra te falar a verdade eu nunca vi a versão de Play 3 dele na GameStop eu só vi a do 360 que foi a versão que eu peguei então eu acho que talvez fique caro aí esses últimos jogos aí do Silent Hill também bom então esses foram os jogos que eu acho que irão ficar caros no futuro obviamente eu estou fazendo previsões aqui né eu não posso garantir pra vocês 100% que irão ficar caros mas eu acho que vale bastante a pena você correr atrás agora que é quando os preços do Play 3 estão lá embaixo e pegar esses jogos antes que o preço suba obviamente vai demorar pra subir os preços eu estou falando de coisa lá vai alcançar o ápice do preço lá pra 2040 então vai demorar bastante mas a partir de agora já vai começando a subir gradualmente então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram dá aquele like pra eu fazer a parte 2 desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal também e caso você já seja inscrito não se esqueça de clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos e também compartilha o vídeo com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer e até a próxima quest tchau